Se você usa o Instagram, você pode alterar sua data de nascimento aqui no aplicativo. E como que você pode fazer isso? Então vou te mostrar passo a passo como alterar sua data de nascimento aqui no Instagram. A primeira coisa que você precisa fazer é estar logado em sua conta, vir aqui na tela inicial do seu perfil, procurar a opção editar perfil. Nesse local você vai descer até encontrar a opção configurações de informações pessoais. Nesse local você já encontra a sua data de nascimento e encontra outros dados também. Mas se sua conta não está configurada junto com o Facebook, vai aparecer sua data de nascimento. Você pode alterar sua data de nascimento e clicar na opção check. Pronto, então vai estar tudo certo, clicou lá no lado direito na parte superior, confirmando, já está tudo resolvido. Mas se sua conta está vinculada a algum Facebook, ela vai aparecer atualizar no Facebook. Se você clicar na data de nascimento ou clicar em atualizar no Facebook, vai abrir uma tela para você logar sua conta do Face. E basta você entrar com seu e-mail e com sua senha e pronto. Você já cai nessa tela. Ao chegar nessa tela você pode vir e alterar a sua data de nascimento e alterar o ano de nascimento. E depois clicar na opção salvar. Pronto, basta você fazer isso para alterar seus dados aqui no Instagram. Então, simples, fácil. Espero que você tenha gostado. Valeu, muito obrigado e vejo você em um próximo vídeo. Até mais!